Olá pessoal, tudo bem com vocês, meus queridos e minhas queridas? Sejam todos muito bem-vindo à nossa família Um Pouco de Tudo. Pessoal, hoje eu estou aqui gravando mais um vídeo para vocês de vendas. Eu vendi mais algumas peças daquele vídeo de promoção. Essa é a minha sétima e oitava venda que eu estou mostrando aqui. Então, já tem seis vídeos aí de vendas para vocês, né? Verem aí quais são as peças que já foram vendidas daquele vídeo. E essa sétima venda aqui, que eu vou mostrar para vocês, foi de uma cliente que ela já comprou de mim. Logo no começo, né? Que eu coloquei aquele vídeo. Aí ela pegou e já chegou para ela. Ela pegou e encomendou mais algumas coisas que eu vou estar mandando agora. Ela pediu aqui, ó, esse jogo de cozinha, ó. Jogo de cozinha laranja com bege, ou marronzinho claro, ó. Ele é assim, tá? Eu tenho a videoaula, tá, gente? Desse jogo de cozinha aqui no canal. Chama jogodecozinha.v e os dois pequenos, que é um da pia e um da geladeira, da porta, onde a pessoa quiser colocar. Então, são dois pequenos e o grande. Se quiser saber valores, né? Tá lá naquele vídeo lá que eu coloquei lá de vendas. Então, gente, isso aqui é mais uma venda. Graças a Deus, os tapetes, as coisas minhas estão indo, né? Tô vendendo aí. E agora, como a pessoa pediu, né? Mais isso aqui eu vou estar mandando para ela. E se você quiser encomendar, gente, alguma peça minha que eu já vendi, você pode dar uma olhadinha nos vídeos lá, que eu tô colocando tudo lá, né? Parte 1, parte 2. Então, você vai, mexe nos meus vídeos aí que você vai ver quais são os vídeos de vendas. E eu fiz uma, é, essa venda aqui, o preço tá lá naquele vídeo. Então, eu não vou falar o preço aqui agora pra você. Mas se você quiser encomendar aí a cor que você quiser, eu faço. Só que aí os preços mudam. Quando é encomenda, tem a diferença da encomenda e da pronta entrega. A encomenda, você vai falar o que cor que você quer, a medida que você quer. Então, é outro valor. Quando nós fazemos pronta entrega, são com os materiais que a gente já tem aqui em casa. Então, eu uso a cor que eu quero aí. E eu vendo assim mais barato, faço uma promoção. Agora, quando é encomenda, já muda um pouquinho o valor. Não é muito mais, mas muda um pouco, tá bom? Então, essa aqui é uma encomenda. Eu vou embrulhar ela aqui, embalar, e depois eu volto pra mostrar pra você qual que é a oitava venda aqui, minha, que eu vou mostrar tudo aqui nesse vídeo. Pessoal, a minha oitava venda é esse tapetão aqui, ó. Vendi esse tapete aqui, né, infantil. Infantil, não. Tapetinho pra pessoa. Pode colocar na sala, qualquer ambiente aí, ó. Ele tem um metro, um metro e dez, um metro e vinte, uma coisa assim. Eu tenho vlog, tá, disso aqui, ó. E esse tapete ternurinha, gente, é o seguinte, eu tenho um rosa dele ainda que tá à venda. Não sei se até o dia desse vídeo ir pro canal, eu já tenha vendido o tapete ternurinha, que é rosa, é, pink e lilás. Ele, um monte de gente tá pedindo pra eu fazer a videoaula. Gente, eu tenho a resenha dele bem explicadinha aí no canal. Teve muitas, querida aí do canal, que falou que já fez esse tapete através da minha resenha. E eu não vou fazer videoaula, gente, porque tem muitas videoaulas aí no canal já, né, na plataforma desse tapete. Então, eu resolvi fazer só uma resenha, que, às vezes, quando eu faço os meus, eu faço pela minha resenha também, tá bom? Então, ó, esse aqui ele é um diferente, né, ternurinha diferente, que eu não fiz ele com os... Se você ver o vlog dele lá no canal, você vai ver como que eu fiz ele, tá bom? Então, esse aqui é mais uma venda pra mais uma querida aí que tá indo. Graças a Deus, Deus tenha abençoado aí com umas vendas. E aquilo que eu falo pra vocês, gente, não desiste das suas vendas e não vai na onda de ninguém aí que esteja falando que você tá vendendo barato. Faz promoção mesmo, assim como eu. Tô vendendo bastante, graças a Deus. Até o final do ano, eu tenho certeza que todas essas prontas entregas minhas aqui já vai tá tudo aí enfeiçado, aproveitando a casa de muitas queridas aqui do canal, tá? Eu vou embrulhar, vou embrulhar, eu vou falar na palavra errada de novo, gente. Eu vou embalar aqui e já volto a mostrar pra vocês como que eu embalei tudo. Pessoal, ó, então eu já terminei de embalar, ficou assim, ó, tá? Ó, coloquei meu cartãozinho, mesmo ela tendo recebido, né, já com um cartãozinho, eu mandei mandar outro cartãozinho. Ela pode tá dando pra alguém aí, fazer propaganda minha. E esse aqui é o outro também, gente, ó. Ele fica assim, do jeito que eu dobrei, ele fica como se tivesse do avesso aqui, a parte, né, porque a gente dobra ele no meio, pra fazer um quadrado, ele fica um quadrado assim, pra pôr dentro do saquinho. Então, ó, esse aqui é o tapete de ternurinha e esse aqui é o jogo de cozinha, ó. Eu vou, gente, é... Teve um vídeo que eu gravei, que eu falei que eu levava na papelaria pra eles fazerem a embalagem. Só que eu não tô levando mais, a gente comprou, nós compramos o papel pardo, as fitas, tudo que precisa, e meu esposo tá fazendo as embalagens pra mim aqui em casa. Então, ele faz todas as embalagens, ele cola as etiquetas, a gente leva prontinho pro correio, já até... A gente até paga antes também o frete, né, pelo aplicativo ali. Quando chega lá no correio, é só despachar eles, colocar o selo deles lá e despachar.